O Corpo de Bombeiros Militar e o Equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica realizaram uma vistoria neste parque de diversões na manhã desta segunda-feira, que está localizado no Balão da Guarita, no bairro São Francisco da Guarita, em Parnaíba. O empreendimento está interditado. Após a vistoria técnica, foram identificados itens a serem melhorados. Inclusive, a Roda Gigante apresentou defeitos na noite anterior. As emendas de fiações estão expostas, além de o clima chuvoso, que pode levar a choques elétricos. Algumas observações feitas durante a vistoria, foram detectadas algumas pendências que obrigatoriamente têm que ser corrigidas. Entre elas, tem umas fiações expostas, algumas estruturas metálicas já apresentando fadiga com rachaduras sobrepostas a outras soldas que tenham sido feitas no mesmo local. e o cumprimento dessas exigências, dessas observações, mediante a ele, proprietário, fazer com que seja consertado ou revisto essas situações. O parque voltará a funcionar após as adequações necessárias e orientadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. O papel da gente é fazer a prevenção para que a população tenha segurança, mesmo quando estiver nos parques de diversões, a gente tem que dar esse mínimo ou a sensação de segurança para ele fazendo essas vistorias. Tanto o Corpo de Bombeiros Militar como a perícia criminal fizeram observações e recomendações para garantir a segurança das pessoas que vão se utilizar do empreendimento momentaneamente interditado e que em breve estará aberto ao público.